Planeta Economia Business com Reinaldo Café Amigos da Bracan, com alegria que nós voltamos a conversar com vocês, eu trago para vocês uma decisão no âmbito da microeconomia que pode impactar positivamente na economia de uma forma geral. Estou falando do cadastro positivo. O cadastro positivo no Brasil não era obrigatório e a partir de agora é obrigatório, é o compulsório. Quem não quiser figurar no banco de dados é que vai dizer ó, não, não quero participar. Como é que vai ser isso? Convênios com as concessionárias de energia, de telefonia, com o varejo, enfim, todos aqueles que têm um histórico de recebimento dos seus clientes, esse banco de dados vai seguir os birôs de crédito. Hoje nós temos quatro birôs de crédito no Brasil. O que esses birôs vão fazer? Não vão devolver a informação detalhada do que a pessoa paga em dia ou paga atrasado, mas vai construir um ranqueamento. Há notícias que esse ranking pode ser de um a cem ou de um a mil. A maior parte deve trabalhar de um a mil. Mais perto do um, claro, uma pessoa que não terá crédito, mais perto do mil terá crédito total. Então vamos imaginar uma situação hipotética que alguém durante esses últimos anos acabou atrasando num pagamento e o nome dele até foi negativado. Se foi uma única vez, uma única conta, isso não inviabilizará a eventual concessão de crédito para ele. Por quê? Ele só vai diminuir o score dele, mas ele vai ter ainda uma pontuação boa porque todo o restante de pagamento positivo acabará influenciando. O que nós esperamos com o cadastro positivo? Insisto, não vai devolver a informação detalhada, e sim o score. Primeiro, uma redução no banco de dados daqueles que não têm crédito hoje. A estimativa que cai a 42%. Nós estamos falando de mais de 22 milhões de consumidores entrando no mercado de consumo. As estimativas apontam para um incremento do produto interno bruto ao ano de mais de 0,5%. Nós estamos falando de um trilhão de reais de incremento na variável consumo. Além disso, pode ocorrer a redução da taxa de juros. Dentro do spread bancário, cerca de um terço é para colocar o conjunto dos inadimplentes. Ora, se isso cairá, a estimativa é que esse peso caia para só 16%. E mais que isso, poderemos ter uma desconcentração na área de crédito. Hoje, nós sabemos de que cada 10 operações, 8 delas são feitas por 5 principais bancos. Ora, se eu conheço os bons pagadores, eu posso reduzir a taxa de juros para esse bom pagador, e além disso, eu terei também apetite para poder emprestar. Porque nós sabemos que a taxa de juros está diretamente relacionada ao risco da eventual inadimplência. Então, observem que são decisões microeconômicas que devem complementar as decisões macroeconômicas que estão ligadas às reformas estruturais. Isso tudo pode, em perspectiva, nesse segundo semestre, já melhorar o ambiente de negócios. Vale lembrar que esse banco de dados poderá ser construído ao longo do tempo. E a estimativa é que em 120 dias já tenham informações consistentes para devolver para o mercado. Então, eu estou dizendo aí, 120, estão falando agosto, setembro, outubro. Quer dizer, o Natal desse ano já pode refletir uma melhoria no mercado de consumo por conta da entrada de novos consumidores do mercado, que até agora estavam à margem. Por quê? Porque um dia atrasou uma coisa, porque um dia deixou negativar, mas essas pessoas poderão, se não forem devedores, quanto mais, recuperar o seu crédito. Então, vejo como uma boa notícia que, somado às reformas estruturantes macroeconômicas, nós podemos ter uma movimentação na economia até o fim do ano. Não vai ser no curto prazo, mas são ações que, juntas com outras, poderão, como eu disse, melhorar o ambiente de negócios. Essa é a nossa aposta e esse é o meu recado nessa semana para vocês. Planeta Business e Abracan, uma parceria de sucesso.